Fala galera aqui do meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje eu vou estar trazendo só um agradecimento Que vocês conseguiram bater a meta de inscritos muito fácil Eu postei e vocês bateram muito fácil Então já que vocês conseguiram fazer Não, vou jogar uma Já que vocês conseguiram bater muito fácil Vou trazendo só uma parte daqui só pra conversar mesmo É isso, bora lá Queria estar falando que vocês são muito bons Vocês são, assim, um outro nível assim Vocês estão lá em cima, ó Bateram muito fácil E eu tava lendo o comentário, né Tipo, se a pessoa deu dislike, eu não me importo Eu me importo se pelo menos uma pessoa tá dando like Isso já muda tudo pra mim Se a pessoa deu dislike, eu tô nem aí Mas se uma pessoa tiver dado like, já muda tudo pra mim E tipo assim Eu quero que então, já que vocês bateram muito fácil Em um dia Vocês conseguiram bater o tanto de inscritos que eu pedi O tanto de inscritos que eu pedi Vocês conseguiram bater em um dia Então eu vou pedir pra vocês compartilhar mais ainda Que ainda esse mês Já que um dia vocês conseguiram bater Que ainda esse mês a gente chega em 40 inscritos Porque eu sei que vocês conseguem Vocês conseguiram bater em um dia Eu pedi 20 inscritos que vocês bateram em um dia Se são... Não tem igual não vocês Então já vai deixando o like aí, ó Trazendo uma partida só pra agradecer Falar muito obrigado mesmo Por causa que vocês conseguiram bater em um dia Um dia Eu postei já era de noite Vocês conseguiram bater Então Não tenho nem o que falar Olha, o cara caiu baixo O cara medroso O cara Ah não, sou muito ruim de doce Ah não, meu Deus do céu Sou muito ruim de doce Você tá doido, ó Nossa, sou muito ruim de doce Mas esse vídeo aqui eu tô trazendo só pra agradecer mesmo Porque vocês são muito bons Vocês conseguiram bater muito fácil Então compartilha o máximo esse vídeo aqui, ó Pra chegar Pra gente conseguir bater a meta de 40 inscritos no canal Ainda esse mês, ainda esse mês Que eu sei que vocês conseguem Porque vocês é vocês Não tem melhor, não Vocês são muito cabulosos Vou voltar quando já tiver caído Desculpa gente, por ter morrido daquele jeito Foi muito feio, morri pra cá E tipo, eu quero falar uma coisa Quem dá dislike Pra que fazer isso? Comenta nos comentários o que quer que eu faça Tipo, é só falar assim, mano É só falar, não precisa dar dislike Fala o que que é que mude O que que é que mude no canal, né Que eu trago um tema da hora De free fire aqui pra vocês Tem que comentar, comenta Se não, eu não vou saber, né Tô sozinho Tô sozinho Tô sozinho Então compartilha esse vídeo aqui Ao máximo Pra gente conseguir bater logo A meta dos inscritos De chegar em 40 inscritos ainda Esse mês Vocês conseguiram bater tão fácil Em 20 inscritos Vocês conseguiram bater em um dia Um dia, véi Nossa Não foi nem um dia Não foi nem 24 horas Era de noite Quando eu postei Vocês bateram A meta Pera aí Tô precisando de kit Então, tipo Tô só gravando isso aqui Só pra agradecer mesmo E é hackeada Então, só isso Só por isso que eu tô fazendo esse vídeo Vai ser até menor Porque não tem explicação não Vocês são São muito bons Comenta nos comentários Que tipo de vídeo Vocês querem que eu traga Aqui no canal Que eu faço Um vídeo diferente Tudo É só comentar É só comentar É só comentar Não é possível Que ninguém Ninguém caiu Ninguém caiu aqui Aqui no No celeiro O jogo tá largando Que problema é isso É só isso Só isso que eu vim falar O cara é doido O cara é doido Quem é que vem Fica parado desse jeito O cara é doido O cara é doido O cara é doido O cara é doido Já foi um Já foi um Nem vou pedir meta de likes Porque Tão rápido que vocês bateram O Tanto de inscritos Que eu não vou nem pedir Meta de like Coloquei ali Coloquei ali Porque quando a pessoa sobe Bom Morre Vamos só jogar Um Tãozinho aqui Normal Eita poxa Tô falando Que eu vou tá Lagado na internet Meu jogo Tá lagadando na internet Ixi Tá muito lagado Nossa Tá lagadaço Ai 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 Tão net lagada Bora que o povo tá se matando aqui Onde é que é Que o povo tá se matando Será se vou conseguir subir Nunca consigo Pô Tá no celeiro Urra Matei Já merece o like Já merece o like Já merece o like Joguei muito Estourou meu colete Vou colocar a urbina aqui Tá bom Eita Fala que a sessão Já Rapidinho Já vai ser o mesmo tempo Que o vídeo normal Mas é isso Só Só pra se divertir Aqui mesmo Vou ir lá Pra clock Agora Vou aparecer lá Então é isso Só Eu só vim avisar Agradecer E pedir pra bater a meta De parentes inscritos Porque eu sei que vocês conseguem Oxi Eita Poxa Peguei a tirolesa Errado Olha Morreu a gente aqui E morreu a gente aqui Deixa eu voltar pra lá Pra pegar a tirolesa É só isso Que eu tenho pra falar Mesmo Esse é o vídeo Ah Tô na safe Compartilhe o máximo O máximo Que vocês conseguirem Por favor Por favor Que a gente ainda Esse mês Eu sei que a gente consegue Eu sei que vocês conseguem Bater essa meta De 40 inscritos Ainda esse mês Eu sei que vocês conseguem Então é isso Já tô finalizando Meu Deus do céu Pronto Pode dar a cara Não sei o safado Nossa Vou nem usar O que tinha que dar Normal É esse o vídeo Espero que vocês gostem Pronto É esse foi o vídeo Espero que vocês gostem Falou então Esse foi o último kill Não acabou Mas é por causa Que o vídeo já tá grande Mas eu vou cortar Então aqui Pra fazer o último kill De verdade E não Vai dar não Falou então Esse foi o vídeo Espero que vocês gostem E eu vou fazer o vídeo